Uma estréia de Gabriel Barros, que veio do Ituano, 21 anos, entra em campo com a camisa 42, saindo... ...na lateral direita e o Gabriel Barros então vai se apresentando. O Pedro Henrique apertando o Thiago Heleno. Gomes, camisa 21. 14 minutos do segundo tempo. O passe aconteceu, tá aí o Gabriel. Zipa do jogo, né? Dito o ritmo, né? Eu falei Thiago Heleno, mas era um molhido, né? Obviamente, sendo que o Mano falou no pré-jogo, que quando o Inter vai pressionar... ...você acompanhando essa quarta-feira de futebol, essa quarta-feira de rodada do Brasileirão, a quinta... ...trucar pra você. Alta tecnologia, você que... Primeira do Luca. Gabriel Barros, tem cruzamento lá pra entrada da... Igor. Descou a tabelinha, Gabriel Barros deslocou-se. Deu aquela balançada, né? Garoto ainda, cheio de... Cruzados. Canóbio, de letra, bola curta. É efetivo pro Furacão tirar o pavo. E amarelo pro Gabriel Barros. Ah, o Gabriel levantou. But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby, you'll get sick of being the monster Out of my head, under my bed Think you're something out of my nightmares Stay me right there Yeah 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 Tchau.